Olá pessoal, no programa de hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero começar mostrando essa foto aqui, do dia 22 do 10 do ano passado. Sabe quem é esse aqui na foto? Muita gente aí provavelmente conhece. Esse é Aldo Aires de Souza, que hoje está com 42 anos e que tirou essa foto aí, que você viu, no dia em que foi internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. O Aldo já luta contra as drogas há muito tempo e ele agora está de volta, agora se diz muito mais diferente do que das outras vezes em que também procurou tratamento. Aqui do meu lado o Aldo Aires, que é locutor e que está bem diferente dessa foto aí que vocês viram. Aldo, a sua foto aí, guarda aí por favor. Essa foto aí, você estava bem diferente, foi no dia que você ia para a clínica? É, muito bem, Wanderlei. Então, essa foto foi, a gente se tira no dia que vai se internar. Então, como você falou, dia 22 de outubro de 2010, ano passado, no dia que eu fui internar, eu tirei essa foto que vocês acabaram de ver, no qual eu estava num estágio muito avançado na dependência química, não é isso? E como vocês estão vendo agora, novamente, eu estou uma nova criatura, Deus. Vou começar falando logo em Deus, porque só tem explicação para tudo isso. Eu estar aqui hoje, passando a partir de agora, talvez o testemunho, talvez o depoimento, não sei, para que um jovem ou outra pessoa qualquer não se envolva com droga, porque vai ficar desse jeito aí de ser de uma foto. Agora, Aldo, inclusive a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa entrevista. Já conversei com outro caso, teve um caso aqui que foi público, através de TV Ceredó, foi o caso de Magleilton. Magleilton, você conhece? Magleilton foi para uma clínica. Quando voltou, ele não apresentava essa segurança que você apresenta hoje também. Mas antes de a gente chegar até esse ponto, eu preciso saber como é que tudo começou. Você tinha 16 anos de idade quando se envolveu com drogas a primeira vez. Isso, eu comecei a usar drogas, pessoal, com 16 anos de idade, e eu digo sempre que foi por curiosidade. Não foi assim, ninguém que me induziu. Foi curiosidade, porque eu já, com 16 anos de idade, eu já não obedecia a minha mãe, o que ela pedia, o que ela desejava para mim, talvez, hoje eu seria uma pessoa melhor, de mais autoestima. Se eu tivesse obedecido a minha mãe desde o início, desde os 15 anos, vamos supor, com 16 anos, eu resolvi cuidar da minha vida e trabalhar fora. E eu andava por essas cidades aí do Rio Grande do Norte, passando filme, filme de tutela, numa máquina de 16, e hoje até não existe mais. E o meu colega, para não citar nomes, o meu colega que não se encontra nem aqui em Paris, ele andava comigo e ele usava droga, maconha. E eu trabalhava ele, passava o filme, eu trabalhava na portaria. Sempre antes de começar as nossas atividades, um dia estava na nossa cidade, o outro estava no outro. Vocês tinham um cinema ambulante? Tinha um cinema ambulante. Aí eu desperdi a curiosidade de usar droga, porque eu via ele muito alegre, o meu colega, o meu parceiro. Eu ficava na portaria, aquela tristeza que talvez teria sido, talvez não, tenho certeza, teria sido melhor para mim ficar naquela tristeza, não teria caído no mundo das drogas. E certo dia eu perguntei a ele o que era a vida, porque ele ficava tão alegre antes de começar o trabalho. E ele foi e me mostrou a droga, a maconha, na cidade de São José, do Ceridó, eu não esqueço nunca mais, o prego lá onde ele passou o filme ainda existe, sempre estou lá, eu lembro do passado. E experimentei essa maconha com 16 anos e fiquei fumando, 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 até o ano de 2003, quando eu conheci essa droga malvita que veio para destruir, que é o crack. Aldo, e aí é o seguinte, hoje em dia tem muitas pessoas que lutam pela liberação da maconha, alega que ela não causa tanto dano como o crack, por exemplo. Mas aí você pode falar com muito mais propriedade. A maconha não lhe causou grandes danos, não, assim, de imediato. Causou ou não? Olha, quando eu entrei, tendo espectadores, eu posso dizer o seguinte, eu tenho duas formas de explicar esse sentido da maconha, no qual, na minha pessoa, ela não causou, assim, danos. Eu usava maconha e andava livremente na cidade, no meio da sociedade, trabalhava até na rádio, e eu usava a maconha e ninguém sabia, porque vocês já dá para perceber que eu não sou uma pessoa de gírias, essas coisas. Então, eu dizia, vou chegar lá também, porque eu dizia que a maconha não me ofendia, né? Financeiramente, é, atualmente é barata a maconha, com 10 reais de maconha, eu não estou no meio da droga hoje, mas eu sei que com 10 reais eu poderia passar uma semana usando a maconha. É, e onde a pedra é 10 reais, é só uma, né? 10 minutos, 10 segundos, depende do dependente. Então, me causou danos, assim, eu andava na sociedade, eu trabalhava bem, eu não destruía minha família, eu não gastava muito dinheiro, mas, por outro lado, agora, quando eu estava internado, eu descobri que eu entrei no crack, porque o meu subconsciente, ele pediu uma droga mais pesada. E, na curiosidade, também, eu entrei no crack. Mas, aí, como foi que começou esse seu contato com o crack? Um usuário de crack, já num estágio muito grande, onde, aqui em Parê, eles não tinham esse crack todo ainda. Ele está vivo, esse cara, ainda? Está vivo e está sofrendo, sofrendo no mundo do crack. Esse cara foi lá, na minha casa, eu só tomava cachaça, minha cachaçinha, que na vantagem, usava maconha. E, aquela alegria, né, com os meus colegas e tal, esse cara começou a passar lá em casa, porque ele morou do frete, e pedi a latinha da cana que a gente tomava, que era para ir passar para um riacho para usar a pedra. E foi, então, todo dia que fazia isso, o outro dia já pediu fósforo, mas eu não tenho uma latinha hoje, não, a gente está tomando aqui uma garrafa. Não, mas eu dou o dinheiro que você comprava a latinha de cana, porque o objetivo dele era querer a lata seca, me dava a cana e levava a lata. E você falou que em 2003 também não existia nem tanto crack na cidade, mas você já tinha ouvido falar da droga, dos efeitos? Ah, e ele, quando passava, ele mostrava as pedras aqui assim, já 5 gramas, depois de conhecer que era 5 gramas, então... E eu não tinha curiosidade nenhuma, mas só que passou a ele, um certo dia, ele chegou e disse, né, irmão, foi o seguinte, toma esse pedacinho aqui, dado, tá entendendo, gente? Ele me deu, dado um pedacinho, quando você coloca dentro da macunha, que se transforma num mesclado, você vai ver qual que vai dar uma reação. Eu não quero não, eu falei, eu me lembro muito bem, eu falei, eu não quero não. Homem fica, eu estou lidando. E a coisa foi se agravando, eu já fui passando a dizer, me dê, hoje eu quero. Quando ele passava para pedir a lata, ele falou, me deixa o meu pedacinho. E foi ficando numa situação tão grave, tão séria, que eu já ia acompanhando. Se você quiser hoje, vamos lá no Riacho. Eu vou deixar a latinha lá no Riacho. Eu fui indo para lá, ir lá. Ele disse, agora, já que você está aqui, experimente na lata. E aí, por diante, foi crescendo como uma bola de neve. Quando ele viu que eu estava viciado, ele até sorriu para mim e disse, agora você vai passar a comprar. Se você quiser, isso aqui é tanto. E ele vendia a você? Ele foi, começou a me vender, esse cara, né, do pedaço dele, já tirava, já me vendia. E foi crescendo, foi crescendo. E os meus colegas, meus outros dois colegas, que na época não usavam o crack também, e ela me dava muito conselho. Ah, mãe de Nézio, que são a furada. E eu achando bom, porque já foi alimentando lá. Então, você dá para entender que não fui eu que busquei o crack. Foi ele que foi atrás de mim, através de um amigo. E depois daí, a sua vida mudou completamente. Até porque você já estava preso ao crack, mas não sabia que estava. Não sabia que estava. Gente, a partir daí, foi um caso, uma decadência constantemente, todo dia. Só mudou minha família, a mãe dos meus filhos, né, uma pessoa que eu admiro muito, desde essa época que ela vem sofrendo. Hoje a gente está separado, por motivos da droga. Então, ela começou a ver, mas não dava jeito. E eu comecei a vender os troços de casa. E terminou que eu dei a minha casa, pobre aquilo que eu tinha na época. Agora, só um instante, Aldo. É o seguinte, eu quero pedir atenção total para os pais que estão assistindo hoje esse programa, porque o depoimento de Aldo é importantíssimo. Daqui a pouco, ele vai contar como ficou a vida dele depois que conheceu o crack. Depois do intervalo. O melhor atendimento. Comidas que, só em ver, já dão água na boca. Lazer para toda a família. Tudo isso cercado das mais belas paisagens parelhenses. Terminal turístico da barragem Buqueirão. Simplesmente o melhor lugar da cidade. Chegou a facilidade que faltava para você em Parelhas. Agora, Parelhas tem Shopping dos Estofados, ao lado do supermercado Super Bom. Uma loja completa com artigos para reformas de estofados, bancos de automóveis e uma diversidade em lindas cortinas. Artigos para cama, mesa e banho, tapetes e muito mais. A qualidade do nosso material vai deixar seu estofado novinho em folha e garantimos a cobertura do banco do seu carro com a mais alta qualidade. Venha comprovar. Faça seu orçamento. Agende-se pelo telefone 9975-6639. Ligue agora 9975-6639. Estamos em Parelhas, vizinho ao supermercado Super Bom. Shopping dos Estofados. Capacidade e qualidade para atender você. Aldo, você aqui contou para a gente como é que a gente chegou a conhecer o crack. Depois disso, como é que ficou a sua vida? A minha vida se transformou, como você falou agora há pouco, sem eu perceber, se transformou no inferno. As pessoas já me procurando para me tirar desse vício e eu querendo entrar cada vez mais porque a minha cabeça, o meu consciente, o consciente, sei lá, estava gostando da droga, não é isso? A cabeça de um viciado é isso. Quando ela está parada sem usar droga como hoje, é uma panela de pressão que está lá guardada no armário. Quando você começa a usar qualquer droga, se eu começar a usar, que eu tenho certeza disso, a panela vai tomando pressão e a vávula vai, a tendência é. Então, gente, foi destruído. Eu comecei a vender os troços de casa, como eu falei anteriormente, a mulher começou a se preocupar e aí foi a primeira separação. Você já tinha filhos? Você já era casada? Eu tinha filhos, os três filhos que eu tenho hoje já eram meus filhos, a gente morava na minha casa própria, que eu consegui com o meu suor. Vocês sabem, eu trabalho na área de comunicação também, eu sou locutor, eu trabalhava com campanha política, como vou trabalhar ainda, em nome de Jesus. Então, aí eu troquei uma certa política, eu troquei por uma casa própria, no qual o meu ex-patrão fez essa casa para mim, eu fiquei feliz, mas eu peguei essa casa, dando sequência à nossa conversa, eu peguei essa casa, quando ficou mais, no estágio mais alto, troquei a casa em droga, porque minha mulher tinha me deixado, e sem eu saber porquê, mas era por conta das drogas, que ela não aguentava, eu estava também, mais ou menos, desse jeito aí, essa foto que foi mostrada no início, ela foi para a casa da mãe dela, e eu comecei a insistir com ela, para vender essa casa, e ela não queria vender, até que eu insisti tanto, que ela ficou talvez com medo, e assinou para me vender essa casa, eu troquei em droga, ela disse, eu vendo a casa, eu deixo você vender, eu assino, agora se você me der uma parte do dinheiro, para mim, manter o medo dos meninos, era uma casa simples, mas era minha, uma casa minha, dos meus filhos, e se eu estivesse nela hoje, se não fosse a droga, eu estaria na minha casa, no meu casarão, que eu teria construído mais, eu tenho certeza, então, eu destruí minha família, e a partir daí, eu comecei a me afundar mais drogas, eu comecei até chegar ao ponto de, eu ter que procurar ajuda, pela primeira vez, em 2005, olha que já fazia dois anos, que eu estava usando, procurei ajuda, me levaram, para uma certa clínica, que não era clínica, não quero falar também o nome, porque, como comprometi, mas, mas, chegou a, quando eu voltei de lá, chegou a sair, até em televisão, é uma clínica em Recife, eu passei, posso dizer que eu passei 50 dias, 50 dias no inferno, longe das drogas, e perto da droga, porque nessa clínica, tinha drogados, que saiam para a rua, e traziam drogas, e eu falava com o coordenador, com o presidente da casa, que eu não queria ficar lá, porque eu queria ficar bom, e eu dizia, tua família não te quer lá, tua família te jogou, você é um tapo, você é um tampo, esse sofrimento em 2005, até chegar ao ponto, depois de 50 dias, eu tinha o privilégio, de sair às 10, não sei nem se é privilégio, às 10 horas da manhã, eu saia para ir, lá no Ipuxé de Recife, eu ia comprar a carne, que eu era cozinheiro, né, e um certo dia, eu cheguei para ele, eu disse, quer dizer senhor, você não vai me dar meu dinheiro, que o meu patrão, que é mandado, depois de muito tempo, que eu ligava nas escondidas, dizendo a situação, o meu patrão, de Carnaval dos Danças, resolveu mandar o dinheiro, confiar em mim, mandou pela conta dele, ele passou a dizer, se eu que está por rua, eu não vou lhe dar seu dinheiro, então gente, chegou um certo dia, que eu tive que ir na polícia civil, imagina só essa situação, dentro do Recife, eu, já estava 50 dias, sem usar droga, mas vendo droga, lá dentro dessa clínica, e ele não queria, que eu dissesse isso, porque o pessoal dele lá, fazia os trabalhos para ele, que entrava dinheiro, saia dele, e eu tive que ir na civil, eu disse, eu vou na delegacia, civil, para pedir ajuda, ele disse, vá lá, que você vai ficar preso, você é um moiado, aí começou a me doer, e eu fui, me deu coragem, por isso que eu digo, que Deus tem um plano na minha vida, porque aí, eu comecei a tomar coragem, e fui lá na civil, contei minha história, no decorrer do tempo, que eu estava contando, minha história, chegou ele, querendo contar a versão dele, puxando para o lado dele, só que o delegado, investigador dessa área, já consciente, fez com que ele passasse o dinheiro, isso em 2005, o dinheiro, automaticamente, ele teve que ir no banco, pegar, os policiais da civil, foram me deixar na rodoviária, para mim, e voltei, em 2005, fiquei em 2005, e 2006, no final de 2005, e 2006, sem eu dar droga, em 2007, eu caí, pela segunda vez, mas como é que estava a sua situação, nesse período, que você passou sem, assim? Já tinha tudo normal, é porque, como eu falei para você, a minha história é tão comprida, que eu esqueço partes, nesse período, que eu voltei de lá, de Recife, mesmo sem ter feito um tratamento, sendo passada só cinco atividades, a mãe de Julescite, me deu a primeira oportunidade, ou seja, a segunda, que ela... Então você voltou para ela? Voltei para ela, tudo de novo, comecei a trabalhar, me deram emprego lá, emprego não, porque na minha área de balcursão, sempre tem para me fazer, mas eu voltei a trabalhar, ela me ajudando muito, porque ela é muito, ela batalha muito pela vida, até os meus filhos, a diminui muito, e certo tempo, em 2007, eu voltei a usar droga novamente, e ela tornou a conversar comigo, e me deixou novamente. Agora, me fala uma coisa, Aldo, nesse período, você passou a não ter contato também, nem com bebida alcoólica? Também, porque é complicado também, para um dependente químico, ter contato com bebida alcoólica, isso, é muito complicado, é a porta de entrada, hoje eu tenho consciência disso, por isso que eu falei para você aqui, meus bastidores, que eu estou seguro, porque eu tenho consciência de que, eu não posso frequentar bar, eu ainda não estou nesse estágio, de frequentar bar, eu estou seguro, mas não posso, então eu tenho que desviar, eu trabalhando, que eu vou é político, com agitação total, começava trabalhando, sem droga, sem bebida, mas aí eu vi a agitação do povo, para me ficar ao nível deles, eu ia tomar uma dosinha de uísque escondido, e que escondido é esse, que na segunda dose, eu já ia pedir a dupla, e aí sucessivamente, e já foram quatro quedas, quatro quedas, uma coisa assim, que eu posso dizer para vocês, é que cada recaída, de um drogado, é mais difícil, chegou a vez de eu ir para a Fundação Belo Amor, em 2007, isso fica onde? Fundação Belo Amor, não é uma clínica, é uma comunidade terapêutica, de tratamento a dependentes químicos, de drogas e álbios, ela fica localizada a 10 quilômetros de Caicó, para mim hoje, eu sou muito grato, a Fundação Belo Amor, ela é uma área que pertence a diocese, mas não é restrita a religião, lá tem pregação evangélica, lá tem psicólogo, lá tem um coordenador, que trabalha com, mora na casa, e toma conta da gente, então, comunidade terapêutica, porque é através de terapia ocupacional, dessa vez, por exemplo, e das outras também, eu não tomei nenhum tipo de medicamento, a não ser ocupação, eu era também cozinheiro, lá da Fundação. Agora, uma coisa muito importante, é que o Aldo vai continuar contando a história, é o apoio depois de sair da clínica, será que o Aldo encontrou apoio na sociedade, quando sair da clínica? Você vai ver daqui a pouco. Produtos de qualidade, com atendimento especializado, você encontra aqui, na MK Informática. São mais de 13 anos proporcionando tecnologia, comunicação e informação, realizando sonhos e levando soluções às pessoas. Estamos localizados na rua Bernardino Sena, número 32, Centro de Parelhas, Rio Grande do Norte. Não perca seu tempo, faça-nos uma visita. MK Informática, uma loja afiliada à Rede ID. Aldo, mas antes de você falar aí da Fundação Belo Amor, você tinha voltado lá da clínica em Recife, como é que foi o apoio? Você voltou com consciência de que queria, mesmo que a clínica lá não prestasse, mas você tinha voltado com consciência de que queria ser diferente, e conseguiu passar um bom tempo sem usar. Consegui passar um bom tempo sem usar. Quando você voltou para a cidade, como é que foi o apoio? Dessa primeira vez. O que eu quero dizer é isso, o apoio não foi, eu posso dizer que não foi bacana não. Porque as pessoas me viam de outro jeito, quase ficaram vendo como um drogado. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, em Canal Cruz Dantas, na mesma época, numa campanha política, porque dizem, não é, não sou eu que me julgo, mas as pessoas dizem que o meu trabalho, como profissional, é um trabalho excelente. Então, eu já tive aquela brecha de ir trabalhar, porque, através do meu profissionalismo, não é isso? Mas não foi, eu acho que não foi assim, eu agradeço muito a pessoa que me deu esse apoio, Canaúva, porque ele vem dando apoio até hoje. Você pode falar, você é Capontaleão, no caso. É Capontaleão. Na época, prefeito de Canaúva, ele já tinha feito por mim, que foi na época que construiu a minha casa, não foi que ele me deu a casa, foi que eu troquei em trabalho, e vinha dando muito certo, e ele sempre investiu em mim, inclusive agora, ele ainda está me dando força, né? Através de um telefonema, porque uma palavra, às vezes, vale mais do que dinheiro. Então, mas aí é onde eu digo, mas eu não me senti legal na campanha política, porque foi lá, como eu falei para você, que eu comecei a perder. Ele perdeu a campanha, e eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha, já estava praticamente morando em Canaúva, quando eu cheguei aqui, só fiz botar uns troços, uns móveis que eu trouxe lá, na calçada de casa, já por rindo da boca, para comprar droga. Então, a partir daí, começou aquela velha história de novo, perdeu a mulher de novo. E novamente, morando lá no IPR, perto da minha sogra, que é uma senhora, é uma mãe, é uma mãe dos meus filhos, vó e mãe ao mesmo tempo, e que me apoia muito bem até hoje. Aí Aldo, você, vou fazer nesse caso sim, foi para a Fundação Belo Amor, passou um tempo lá. Passei apenas três meses. Aí voltou já. Voltei para cá, dei um tempo novamente, trabalhando em Café de Som, fazendo uns lanches aí, que todo mundo sabe da história, passava lá. Aí sim, começaram a me dar apoio, porque eu fazia alguns lanches, isso na terceira vez já, vamos dizer assim, lá na frente, na terceira vez. Eu fazia os lanches, que eu sei fazer também os lanches, e saia vendendo nas oficinas, nos estabelecimentos comerciais, e o pessoal me dando a força, eu vou comprar para você manter firme. Só que o Vanderlei, chegou um certo tempo, que o inimigo me pegou novamente. Com aquele dinheiro, eu feliz demais, às vezes, a felicidade, muita, na hora errada, na hora errada, eu não tinha passado o tempo de tratamento, gente, tem que entender isso, a história. a felicidade que eu estava, mas era uma hora errada, porque eu só tinha passado três meses, lá, sem tratamento, não dá nem fazer, se intoxicar. Eu muito feliz, quando eu terminava de vender, eu já ia por algum lugar, comprava a droga, e usava, escondido da mulher. Eu sei que é muito fácil, encontrar a droga, em Parelhas, em Canalta dos Dantas, em Equador, seja cidade que você pensar, é fácil comprar essa droga. Agora, Naldo, assim, a gente não vai detalhar também aqui, cada uma dessas recaídas, porque a história é basicamente a mesma, perdeu tudo e tal, mas, dessa última vez agora, quando é que você chegou à consciência de que você realmente precisava mudar, e o que foi que aconteceu? Gente, foi assim, lá vai para a quarta vez, a gente morava, eu, muito bem de vida, a gente morava, aqui por trás do Doutor José Delgado, uma casinha muito boa, alugada, mas que a gente conseguia pagar aluguel, eu conseguia viver bem, porque minha esposa, na época, tinha arrumado emprego, ela trabalha no Estado, e eu também continuei trabalhando em divulgação, em propaganda volante, só que, aí eu fazia até o seguinte, à noite eu vinha buscar, eu bem, né, à noite eu vinha buscar no colégio, à noite, quando eu terminava 10 horas, era eu que vinha pegar no colégio, levá-la para casa, e certa vez, aí chegou a hora de que eu procurei, mesmo sem usar droga, eu procurei um trabalho, digno, de que eu não precisasse ficar fazendo propaganda, de um carro de sonho em outro, e essa pessoa chegou para mim e disse, eu não vou lhe dar essa oportunidade, porque você, eu estou vendo que você está usando droga, e eu não estava usando droga, então, certo dia, dessa vez, eu cheguei na minha casa, e disse para a minha mulher, aí essa pessoa mesmo, ela me deu 50 reais, e disse, toma, faça um vira-veco lá, põe uns troços para você, que eu emprego agora, eu não posso lhe dar, então, eu cheguei em casa, e disse para a minha mulher, na época, eu vou usar droga hoje, e ela me despertou, que se eu fizesse aquilo alto, você vai acabar destruindo a nossa vida, vai acontecer tudo de novo, ou seja, a tua mulher já tinha voltado para você, três vezes já? Três vezes, e dessa vez, a gente já estava junto, há quase um ano, há um ano, aproximadamente, tudo bem, não é? Como eu falei, ela estava empregada, trabalhando, aí eu peguei aqueles 50 reais, não dei nem um centavo a ela, e fui para a boca, comprei cinco pedras, nesse mesmo dia, eu usei cinco pedras, e daí, não precisa mais eu falar, porque foi aonde terminou, foi aonde eu cheguei, a ficar assim, assim, depois, sabe quanto tempo durou, só para não ficar assim, gente? Durou só apenas cinco meses, de uso de drogas, porque eu usava constantemente, aí minha esposa chegou certo dia, ela disse, se eu for fazer o seguinte, se você parar de usar a droga hoje, for para uma casa de recuperação, seja ela que for, eu vou continuar sendo sua esposa, agora, se você não for, se você não quiser, eu vou lhe abandonar, pela outra vez, eu vou lhe abandonar, vou para a casa da minha mãe, vou refazer minha vida, a droga falando mais forte, eu abri a boca, não o álbum hoje, esse álbum aqui, mas o álbum que o encartido usava, né? E eu disse, já era para você ter ido ontem, no intervalo que eu saí para a rua, para comprar peta, ela encostou no carro, e levou o restante dos móveis, que era dela, e que eu dei a maior razão a ela depois, dela ter levado, né? E aí, cheguei esse estágio aí, passei, ela foi embora para casa da mãe dela, eu passei mais dois meses, depois dessa conversa, perangulando por aí, inventei uma atividade, que eu acho que muita gente aqui viu, fazer, fazer, é, um esfugareiro, um esfugão a carvão, vendia quinze, mas, todo dia para lá, quando eu era seis horas da tarde, eu não tinha mais condições de vender aqueles esfugareiros, eu já voltava, pedia o dinheiro do povo, e os esfugareiros que você vendeu, já foi, alguns me davam dois, outros me davam dez, para comprar, outros se veriam entre você, outros dava tapa, cheguei a levar tapa na cara, vai embora daqui, vagabundo, infelizmente, a história é essa, eu vim estar aqui hoje, com o objetivo, eu digo, eu não vou chorar, porque, esse choro, faz parte do passado, mas, infelizmente, gente, de quase um drogado, um dependente químico, mesmo em tratamento, quando eu estou, lembra da história, é muito triste, só que eu estou contando aqui a vocês, que minha cabeça é muito boa, estou contando aqui, e lembrando, está passando aqui, passando o filme, o filme todinho, o filme todinho, que se eu fosse contar, daria aqui um monte de problemas, para você exibir, na sua TV, então, minha gente, eu sempre digo, eu sempre digo, é Deus que está fazendo isso por mim, mas o diabo, ele está aí, abriando, eu tenho certeza disso. Aí, quando você, depois de tudo isso acontecer, você chegou a levar, a tapa na cara, como você falou, alguém chegou a te levar, para uma clínica agora, essa última vez, isso no final do ano passado, fui eu que procurei, e todo dia, eu pedi a Deus, meu Deus, eu não tive essa vida, porque o independente, independente de drogas, o usuário, ele usa no TV, e meus amigos, meus espectadores, mas ele não quer, estar fazendo aquilo não, é a força da droga, eu usava, e estava aquela depressão, me trancava em um quartinho, que eu morava lá em cima, e começava a chorar, e pedia a Deus, e foi aí, onde Deus, mesmo eu caindo, e ele começou a me ver, com bons olhos, que eu queria ajuda, e certo dia, Deus começou a agir, na minha vida, colocou meu irmão, que é da Sibir, ele trabalha em Natal, colocou ele de férias, eu acho que foi Deus, que começou a trabalhar, e ele veio para Paredes, e eu que fui lá, saí lá do barraquinho, que eu morava, e fui pedir ajuda a ele, nesse dia, ele estava drogado, e ele, praticamente, não agrediu, do mais lado, você já foi, quatro vezes, foi três, foi uma vez para Recife, três para a Fundação Pelo Amor, não está mais certo não, você não quer se tratar não, eu disse, meu amigo, dá, eu quero se tratar, eu inclusive, já liguei para o presidente, da Fundação, que é Galvão, ele disse, não acredito não, eu disse, então me deixa o celular aí, tudo isso, numa hora, bem rapidinho, peguei o celular dele, liguei para Galvão, Galvão confirmou, sim, Galvão, eu sou o meu irmão de Galvão, o nome dele, o nome dele, não, se viu a Pereira, ele ligou para mim, mas há dois meses atrás, mas eu não quis que ele viesse, porque ele já teve três vezes, eu deixei ele se afundar mais, mas agora, já que ele está pedindo novamente ajuda, a família venha com ele, que eu sempre ia me internar sozinho, eu saí daqui de ônibus, de carro, eu ia me internar sozinho, dessa vez, meu irmão se mobilizou, no dia seguinte, eu fui para lá, sem nada, mas com a coragem, que ia dar certo, e eu vencei, eu levei uma sacolinha, com uma parede de roupa, e um lençol sujo que eu tinha, mas aí foi onde começou o processo de renovação. E aí falou, quantos meses nessa... Aí eu cheguei lá, começo de outubro, então faz, eu passei dez meses. E como é que ficou a vida de Aldo Aires, depois desse período na clínica? É o que você vai saber depois do intervalo. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2. Oferecemos para você, pão quente a toda hora, pão de queijo e pão de alho, panqueca todos os dias, café da manhã e da tarde, tortas doces e salgadas, produtos light e diet, sorvete moreninha, três sabores, sopa todos os dias, massas para pizzas, sanduíches na chapa, e aceitamos encomendas para a festa. Panificadora Sabor de Minas, unidades 1 e 2, valorizando o seu dia a dia. Aldo, tudo ficou diferente então, lá o tratamento foi diferente, tudo foi diferente? Lá o tratamento foi diferente, porque eu passei a ver a fundação como a minha última oportunidade, e acreditando que ia dar certo, porque eu comecei a fazer diferente lá, eu comecei a obedecer o coordenador, o presidente, falando assim para mim, se eu brincar, se eu for embora, meus filhos não vão querer mais saber de mim, porque eu tenho filhas com 14, 13 e 11 anos, duas moças e um rapazinho com 11 anos. Comecei a ver isso, pelo lado, tirando proveito da situação, vendo como é que seria se eu viesse embora. E então assim eu fui avançando, um mês, dois, no segundo mês, você passa dois meses lá, sem ter contato com família, a minha família do caso, foi lá, depois de dois meses, eu já me senti mais feliz, meus filhos foram me visitar, minha mãe, e aí foi chegando aquela positividade, de que se eu continuasse, algo de bom iria acontecer em minha vida, eu teria direito a ter o que eu acabei, que é a troca de estúdio. Com quatro meses, eu tive direito a minha primeira visita, eu comecei a me resocializar com a sociedade parelhense, comecei a conversar com um pessoal já achando eu até, o pessoal mentindo, me achando bonito, e dizendo como é que eu estava gordo, mas sempre que eu chegava, eu ia num certo comerciante aqui, e eu vou citar o nome dele, no final dessa entrevista, e ele me perguntava, e aí, você já está preparado para trabalhar? Eu digo, estou não, eu ainda quero continuar meu tratamento. Com quatro meses, eu voltei, com seis meses, dentro de dois meses, o interno tem direito a vir, então o vinho voltava desse comerciante, novamente, e dizia que eu estava continuando, e estava feliz que ele estava dando oportunidade, e agora, por último, eu resolvi vir com dez meses, que poderia passar mais dois meses lá, mas eu sentia a necessidade de vir, e eu acho que foi Deus que preparou tudo isso, porque na segunda-feira, na segunda-feira que eu cheguei aqui, na primeira passada que eu dei dentro da cidade, um funcionário, e agora eu vou dizer um funcionário da Trindade Dantas, lá de Tilim, me deu um recado que Deus mandou, que Tilim queria me ver, e aquilo ali já me tocou, porque, gente, na época que eu estava caído, há dez vezes atrás, onze meses, e Tilim, Tilim tem uma história parecida, porque Tilim teve problema com álcool, é, isso aí eu posso dizer, porque ele também... Ele pode falar abertamente, até como ele é hoje, um dos maiores empresários do Ceridó, hoje... Um dos maiores empresários do Ceridó, no ramo de madeira de construção, e ele conversa comigo, ele me dá a maior força, todo dia, porque ele diz o seguinte, que a vigília, a vigília tem que ser constante, todo dia, pedir a Deus, pelo menos, às 24 horas, e ele me dá muito, muita positividade, ele me dá muita energia, inclusive, agora, me arrumou um emprego, um trabalho, uma forma de eu me ocupar, né, eu posso dizer que hoje, eu já estou trabalhando em Tilim, como ele fala, há onze meses atrás, toda tarde, quando o final da tarde, que eu começava a funcionar, eu passava lá em Tilim, pedindo dinheiro, às vezes ele me dava dois reais, às vezes ele me dava um conselho, eu vou lhe dar com dó de você, ó, eu estou, mas, sete dias, eu cheguei, e Tilim disse, eu não vou mais lhe dar dinheiro, porque não é por conta do dinheiro, é porque eu estou vendo você correndo, e eu estou lhe ajudando, a lhe matar, a lhe matar, eu não vou dar mais dinheiro, sete aqui, eu achei super bacana isso que ele fez, certa vez, há um ano atrás, vamos supor, né, aí, não tinha mais movimento no comércio, os funcionários deles vieram, começaram a conversar comigo, uma conversa boa, como nós estamos tendo aqui, e um perguntava uma coisa, outro perguntava outra, eu desabafei, chorei, sorri também, e ele disse, então, a partir de hoje, eu vou lhe dar, em agosto do ano passado, a partir de hoje, eu vou lhe dar trabalho, você vai trabalhar oito horas por dia comigo, quatro horas de manhã, quatro de tarde, anunciando minha loja, do mesmo jeito que eu estava, magro, acabado, e eu disse, aí, não dá certo, primeiro, as pessoas vão se assustar comigo, dentro do caso de som, fazendo propaganda, não vai ter atração nenhuma, da propaganda, lá atrás, não vai ser eu, magro, acabado, feio, e por outro lado, quando eu terminar o dia, eu vou lhe apelhar, para o dinheiro, e for usar droga, aí eu disse, quero o que você quer, eu quero ir me tratar. Como é que está a sua vida hoje, agora, é diferente, você sente que é diferente, como é que as pessoas agora, podem acreditar realmente em você? Pronto, o objetivo do Estado, hoje, é exatamente por isso, mas já está acontecendo, é a credibilidade, as pessoas acreditarem em mim, as pessoas não me veem com outros olhos, só porque eu já fui quatro vezes, as pessoas não devem me olhar assim, e dizer, esse aí não tem mais gente, tem minha amiga, Deus quer que eu tenha gente, Deus está me dando gente, eu me sinto hoje, uma pessoa segura, eu me sinto hoje, com a capacidade de dizer, eu não vou usar mais drogas, mas, por outro lado, eu digo também, eu não estou curado, eu sou um dependente químico, em tratamento, é o que eu falei, bem no começo, aonde eu vejo, que não dá para me passar, a esquerda nem para a direita, eu tenho que seguir em frente, aí eu posso dizer, que todo mundo, está me dando apoio, todo mundo mesmo, eu inclusive procurei esse dia, pessoal da prefeitura, várias secretarias, de assistência social, de tributação, porque, dentro da documentação, para mim trabalhar volante na rua, tinha que ter uma documentação, e todo mundo está fazendo a sua parte, mas eu vou para essa população, é o seguinte, quanto mais vocês puderem me ajudar, não só a mim, mas qualquer um desses drogados, que ainda estão no mundo da droga, você procure ajudar, não queira condenar não, porque o dia de amanhã, olha, a gente costuma dizer assim, eu aprendi agora, o ontem, não vale a pena, porque já passou, não volta mais, estamos vivendo hoje, vamos torcer que hoje dê certo, e o amanhã pertence a Deus, você não pode julgar uma pessoa, se você não sabe, como é que vai ser, se você tem um pouco do seu, divida com quem não tem, uma palavra, às vezes vale mais do que dinheiro, mas hoje eu não estou precisando de dinheiro, hoje eu estou precisando de apoio, uma casa para morar, e eu estou com dificuldade, eu estou ali ainda, Deus prometeu para mim, um quartinho, pequenininho, eu estou feliz, porque estou no meu lugar, meus irmãos se propôs, eu pago em São José, mas eu não quero ver isso, eu quero ver uma casinha, porque meus filhos despertaram, a vontade de vir, de visitar, quem sabe até morar com ele. A TV Seridó, a gente conhece, que você é um grande profissional, está de portas abertas, naquilo que você precisar, estou falando aqui, aproveitando o programa, e também eu queria saber o seguinte, já foi falado sobre apoio, mas eu queria saber, além de tudo isso, além do apoio financeiro, ou do apoio de trabalho, o mais importante aí, seria o apoio da família, como é que está hoje, a sua relação com a sua ex-mulher, com os seus filhos, você deseja voltar, ter um relacionamento, com a sua ex-mulher, com os seus filhos. Manoelê, você tocou num assunto, que fica até difícil, de me expor assim, porque é o seguinte, a minha ex-mulher, ela hoje vive, tentando refazer a vida dela. Ela tem outra pessoa então. mas eu converso com ela, constantemente, quando eu vou na casa dela, ela me recebe muito bem, até porque ela é a mãe dos meus filhos, agora eu desperto, eu tenho uma vontade, quem sabe Deus não tenha esse plano na minha vida, de eu ter minha família reconstituída, porque aquilo que o diabo fez, Deus pode muito bem apagar e consertar tudo, eis que o passado é apagado, então, Aldo, eu queria aproveitar, para a gente sair o programa, de uma forma diferente, já que, a companhia da tua ex-mulher, e a companhia dos teus filhos, é tão importante, e aí eu quero, falar a respeito aqui, citando como exemplo, Aldo, é engraçado, como nós seres humanos, temos, a ousadia, de acusarmos as outras pessoas, pelos seus erros, como se nós, nunca tivéssemos errado na vida, errar meu amigo, é uma coisa que faz parte, da vida de todo mundo, e você que está me assistindo, sabe do que eu estou falando, porque com certeza, você já errou na sua vida, e assim, seríamos aqui, incapazes de julgar Aldo, ou qualquer outra pessoa, por qualquer tipo de erro, porque erro faz parte do ser humano, e Aldo, pegando o gancho nisso aí, eu gostaria de pedir a você, lógico, se você quiser se sentir a vontade, para você falar, especialmente para a sua, ex-mulher, e para seus filhos. Bem, se trata da parte de família, gente, quando se fala em família, eu vou segurar um pouco, aqui por dentro, tentar segurar, porque a coisa que eu mais amo, na vida, depois de Deus, são os meus três filhos, e se, se alguém achar, que é feio, o que eu vou dizer agora, pode achar, mas eu vou dizer, eu ainda tenho um pouquinho, de amor, por a minha ex-mulher, e a admiração, pela pessoa que ela é, porque, durante esses tempos, de recaída, durante esses tempos, de uso de drogas, ela tem que ser usado todos, meus filhos, ela tem que trabalhar, dobrado, no emprego dela, do Estado, abrir um emprego de doméstica, se esconda, trabalhar praticamente direto, para dar assistência aos filhos, então, eu peço perdão, vou começar de baixo, pedir perdão, a toda a população de parelhas, de caracolidantes, porque eu andava limpo, daqui para lá, pelas coisas que eu falava, pelas coisas que eu pedia, muitas vezes, alguém vinha me dar um conselho, e eu não aceitava, porque a droga, estava me chamando, gente, vamos esquecer aquele álbum, vamos lembrar do álbum que está agora, que você vem andando na rua, em carro de som, em conversão com gente, pessoas importantes, pessoas que têm capacidade de ajudar, olhe por esse lado, e de outra forma, quero pedir perdão, assim a ela, a mãe dos meus filhos, minha ex-milete, me perdoe, pelo sacrifício que eu já fiz você passar, eu espero que daqui para frente, eu possa ajudar, mesmo nós estando separados, mas eu vou lutar, eu vou trabalhar para me ajudar, a educar, a criar os nossos filhos, a livrar os nossos filhos, do mundo das drogas, porque, o que eu não quero, ou o que eu não faço hoje, é desejar para o meu pior inimigo, se é que eu tenho, eu acho que eu não tenho mais inimigo, eu agora tenho a capacidade de perdoar, quem me ofendeu, mas eu não desejo, passar pelo que eu passei, ninguém passar por esse estágio, então que me perdoe, a minha ex-mulher, que me perdoe os meus três filhos, que me perdoe a minha sogra, que me dá um grande apoio, que me perdoe a minha mãe, os meus irmãos, que têm as suas profissões, uma é da civil, o outro toma conta de posto, combustível, de competência, que me perdoe as pessoas, que me deram oportunidade no passado, e que se puder me dar nova oportunidade, eu aceito, porque agora, o aldo que Deus colocou no mundo, está aqui, é esse aldo aqui, que Deus colocou no mundo, olha, eu estou feliz, estou feliz, esse testemunho que eu estou dando aqui, não é para me aparecer, e sim, em relação ao que eu sei que vai para o mundo todo, para que as pessoas se comorram, para que as pessoas ajudem a tirar quem está na droga há tempo, e quem quiser sair, que saia quanto há tempo, porque a tendência é ir para o fundo do poço. Aldo, obrigado pela sua entrevista. Considero que esse aqui, esse programa Vanderlei Filho, foi, se não o melhor, um dos melhores que já esteve aqui, porque, eu acho que a gente consegue chegar na profundidade do que é o ser humano, cheio de falhas, mas sempre, com o intuito, ou lá no fundo, com a vontade de acertar. E eu quero aproveitar aqui, para falar sobre o Fórum, de Políticas Públicas sobre Drogas, que estará acontecendo, agora, nos próximos dias, você está... Começa dia 22. Dia 22? É, a 25. Dia 22 a 25, vai ser lá a acampar, e é importante que as pessoas participem, porque lá serão discutidas políticas públicas, para combater a droga. Tá bom? Então, para você que nos acompanha, para vocês que nos assistem, lembre-se, vocês podem sempre mandar sugestões, através do nosso e-mail, do nosso Twitter, de quem vocês querem, que sentem aqui na nossa bancada. Mas, antes de encerrar o programa, eu quero dizer, que fique aqui a mensagem, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é jovem, não caia nesse mundo. Tá bom? Obrigado, e até o próximo programa. Tchau, tchau.